Olá moçada! Hoje o curso de matemática estará ao assunto área do cilindro. Bem, primeiramente um cilindro é aquela figura espacial em que nós temos dois círculos de circunferências paralelas, um ângulo reto aqui, um ângulo reto, e nós temos essa superfície lateral aqui na borda das circunferências. É uma figura bastante conhecida da gente, em que o tronco de uma árvore é uma coisa parecida com um cilindro. Em que nós temos o raio da base, em cima também a gente pode chamar que é uma base, tem outro raio, e nós temos a altura, que é a distância entre esses dois planos que contêm a base, as duas bases. Agora, uma coisa aqui bastante interessante é o seguinte, como é que eu calculo a área dessa figura? Se a gente observar espacialmente, a gente teria que calcular a área dessa parte de baixo, a área da parte de cima, e essa área aqui lateral que circunda toda a figura, perfeito? Eu fiz aqui, por exemplo, se a gente cortasse essa figura bem aqui, se a gente fizesse aqui um corte aqui, perpendicular, e esse corte aqui fosse exatamente esse início, a gente poderia, trazendo essa figura assim, olha, envolvendo todas as circunferências da base, a gente esticasse, daria isso aqui, que seria a chamada superfície lateral, perfeito? E aqui em cima ficariam as duas figuras, são dois círculos, o círculo de cima e o círculo de baixo. Então, você verificaria que ficaria assim a figura, a gente calcularia a área desse retângulo, a área desse círculo e a área desse círculo, somava todas as áreas e dá o resultado final. Bem, como é, olha, sempre observar essa circunferência aqui de baixo, isso aqui é o comprimento da circunferência, que é igual a 2πr, olha, 2πr é o comprimento da circunferência, 2πr, perfeito? Bem, então, qual é a área total, né? A área total é o quê? A área total é a área total, né? E mais duas vezes, a área no círculo, nós temos dois círculos, perfeito? Seria a área total. Portanto, a área total, a gente calculando aqui, ela seria exatamente essa aqui, olha, a área total, essa área aqui, como é que é básica, 2πr, 2πr, vezes a altura, que é essa área do retângulo, mais duas vezes, duas vezes, a área do círculo, são dois círculos, o lado do círculo é πr², então, essa aqui seria a nossa área da figura cilindro, né? Aí, isso a gente tem como exercício para vocês aí fazerem, por exemplo, Se o raio foi igual a 2, 2 metros, né? E a altura foi igual a 6 metros, qual é a área do cilindro? Pessoal, obrigado pela atenção, continuem nos assistir, a nos avaliar, a mandar seus comentários. Tchau, tchau.